Mestre do COD aqui galera e hoje estou trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje o gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera dessa vez não iremos falar sobre a gameplay e sim um vídeo aqui que vocês veem me perguntando bastante então estou fazendo esse vídeo para ensinar vocês que é a forma de excluir as DLC do Black Ops 3 gurizada você aí que como eu está tendo dificuldades de achar sala cara por causa da DLC ou até mesmo você que não gostou dos mapas e quer tirar DLC assista até o final que você vai aprender aqui nesse vídeo como que faz beleza? só lembrando cara que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal não se esqueça velho de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se pois assim você vai estar ajudando demais aí no crescimento do canal e também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês gameplays, dicas de classe, tutoriais de camuflagem, live stream, supply drop, opening e vídeos dos demais CODs também é claro beleza? então vamos ao que interessa, vou estar ensinando aqui agora como faz para excluir as DLC do Black Ops 3 bom galera, como que faz para desativar as DLC? para falar a verdade não tem como você desativar só a DLC a única forma que tem de você desativar a DLC é você excluindo o jogo ao contrário do que tinha no PS3, você conseguiria desativar as DLC apenas excluindo os arquivos das atualizações mas aqui no PS4 e creio que no Xbox One também não tem essa forma de você estar excluindo só as atualizações do jogo então você vai ter que acabar excluindo o jogo inteiro mas você cara, você que tem o jogo em mídia física, o CD, para você é mais tranquilo basta você entrar aí onde vai estar aparecendo aí agora a imagem aí para vocês você vai nessa tela, você vai apertar o botão Option e vai aparecer a opção ali de excluir gurizada então você vai estar excluindo aí basicamente, você que tem o CD vai estar excluindo basicamente só as atualizações então você vai ter que baixar as atualizações de novo eu não sei mais ou menos quanto que é porque no meu caso aqui eu tenho mídia digital então eu tive que excluir o jogo inteiro gurizada então exclui o jogo todo e está baixando de novo mas você pode escolher também na hora que você for baixar a opção para baixar o multiplayer primeiro então vocês estão vendo a imagem agora que são 19 GB para baixar só o multiplayer então não tem mistério galera, para excluir a DLC você vai ter que acabar excluindo o jogo outra coisa, se tu por exemplo joga numa conta e tu comprou a DLC na outra mesmo que tu exclua a outra conta na qual tu comprou a DLC não vai sumir a DLC galera para você tirar a DLC mesmo você vai ter que excluir o jogo ou excluir só essa parte aí da atualização você que tiver CD é bem mais tranquilo vocês podem ver ali que vai demorar na hora que passou ali né vai demorar bastante tempo para baixar porque minha internet não é muito boa então eu acabei me ferrando por causa disso então o vídeo de hoje era esse galera espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe deixa aquele like favorito para ajudar a divulgação do vídeo e do canal e me deixe um comentário que vocês acharam desse vídeo e se esse vídeo for útil cara, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se e no like também porque assim vai estar me ajudando demais né cara estou fazendo esse vídeo aqui para tentar ajudar vocês então nada melhor do que vocês também estar me ajudando aí beleza gurizada, espero que esse vídeo seja útil para vocês até o momento não tem outra forma de excluir a DLC só desse jeito mesmo caso você saiba alguma forma que você queira me explicar deixa aí nos comentários o campo dos comentários também serve para isso e futuramente se tiver alguma outra forma eu trago um vídeo ensinando para vocês aqui no canal beleza? então no mais era isso galera eu vou me despedindo por aqui falou até mais e... fui! eu vou me despedindo por aqui no canal